Fala aí pessoal, como vocês estão aí? Vou fazer uma pergunta aí, vocês gostam de economizar? Queria que a resposta seja sim, até porque eu também gosto de economizar. Nesse vídeo então, vamos falar um pouquinho sobre as melhores ofertas do ano, que é a promoção do 11 do 11 do Aliexpress. Então, sem enrolação, vamos lá, depois a vinheta falar. Para quem não me conhece, sou Elisão Junior e vocês estão no canal Elisão Junior Importações. Então, vinheta. Então pessoal, o que é o 11 do 11? Para quem não sabe ainda e está perdido o que é o 11 do 11. O 11 do 11 nada mais é do que lá na China o Dia dos Solteiros, onde eles acabam trocando presentes uns com os outros e acabou virando um grande festival. E empresas grandes como a Aliexpress, a Shopee, Banggood, dentre outras, acabam fazendo um grande festival com produtos com grandes ofertas. Assim, os produtos já estão com um bom preço pelo festival, porém, em alguns casos, tem alguns cupons de desconto. Nesse caso aí, pessoal, eu vou estar deixando nas minhas redes sociais. Convido, primeiramente, vocês a estarem se inscrevendo aqui nesse canal. Me ajude a chegar aí a mil inscritos. Estou quase lá, então conto com a colaboração de vocês. E o mais importante, me segue aí nas redes sociais. Estou deixando passar aí o endereço, tanto de Instagram como de Facebook, onde eu tenho colocado ali alguns cupons aí que vocês podem estar indiquendo itens aí, como smartphone, smartwatch, caixinha de som, fone de ouvido, com um preço aí bem atrativo, pessoal. Mesmo sem os cupons, já vai estar com preços bem bacanas, porém, com os cupons vai melhorar um pouco aí, então, estou colaborando com vocês. E eu peço a colaboração aí, vocês, tanto me seguindo nas redes sociais, como também se inscrevendo aqui no canal. Tá certo? Pessoal, agora as expectativas. A minha expectativa é que produtos que não são taxáveis cheguem rápido nas suas mãos, tá? Com experiência aí que eu tive dos outros anos, principalmente do ano passado, tá? Porque o Aliexpress, a partir do ano passado, eles começaram a ter seus próprios voos para o Brasil nos seus próprios avios. Então, agilizou muito, então as compras no Aliexpress estão andando muito rápido. Então, região sul-sudeste aí, dependendo do produto aí, pode estar chegando aí em suas mãos em 12 dias aí, que já cheguei a receber smartphones no passado com 16 dias corridos. Produtos taxáveis aí como smartphones e tablets aí que estão taxando esse ano. Nada de anormal aí, com valores astronômicos, mas com valores aí até que ok, acessíveis. Pode ser que demore um pouco mais, saia dessa conta aí, mas produtos aí pequenos aí, um fone de ouvido, uma caixinha de som, um smartwatch aí. Vocês aí podem estar recebendo aí, se for da região sul-sudeste, em 12 dias, 15 dias. Na região norte e nordeste já é um pouco mais demorada aí, porque eu sempre fico ali em Curitiba, então às vezes demora um pouco mais. Mas aí está com boa previsão de chegar. Então, um ponto positivo aí, então para quem está interessado. As ofertas, pessoal, começam aí na madrugada aí do dia 11, né? A partir das 5 da manhã. Então, já convido, não, já oriento vocês a, se possível, acordar aí pela manhã, fazer a sua compra. Colocar o seu cupom o mais rápido possível, porque esses cupons são limitados, tá? Então, tem que em duas horas, até o meio do dia no máximo aí, já devem ter acabados aí os primeiros lotes do cupons, que são os cupons com maiores descontos, tá bom? Ano passado aí eu acabei dando uma moscada, demorou um pouco e na hora que eu fui colocar já tinha acabado. Porém, durante o dia eles vão renovando aí os cupons e eu vou estar fazendo isso aí. Mais um motivo para vocês estarem aí me seguindo aí nas redes sociais, que eu vou fazer isso por lá. A partir do momento que eles acabarem os cupons e estiverem renovando aí os estoques de cupons, eu vou estar postando ali nas redes sociais. Então, me segue lá, tá? Me dá uma força lá, por favor, para vocês aí se ajudarem também. Certo? E, pessoal, eu fiz dois vídeos aí recentemente. Um eu vou deixar passando card aqui agora e o outro eu vou deixar na tela final do vídeo. Que lá eu dou dicas aí de como você vai colocar o cupom aí para fechar sua compra. ou outra ali como você vai estar escolhendo as lojas seguras. Então, dá uma moralzinha lá, assiste mais um vídeo aí, tá? Vou deixar passando card de um. Vai estar na descrição também os dois vídeos aí, mais um outro também. que podem ajudar vocês aí na compra aí e até conseguindo maiores descontos também, tá certo? E que eu tinha que aprender isso aí, pessoal. Mais uma vez, eu peço aí para vocês se inscreverem, né? Se inscreverem no meu canal aí. E se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele joinha esperto, tá? Ative as notificações aí para não perder os próximos vídeos. E o mais importante aí, para vocês compartilhar esse vídeo aí, para chegar ao maior número de pessoas e ajudar mais pessoas. Então, redes sociais aí, tá lá os cupons. Acabando os cupons, vou estar renovando também nas redes sociais. Na descrição tem link de alguns produtos aí que vocês gostam aí de... Principalmente de Xiaomi, vou deixar, tá? De LiPoco e Xiaomi, vou deixar na descrição. Realme também. Vocês gostam bastante desse tipo de produto aí, deixando na descrição. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí para quem acompanhou o vídeo até o final. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Tchau!